De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. A hora certa tá aí, meio-dia aí, 39 a informação, não para aqui. Vamos acionar o Vale do Aço com Marcos Lessa. Em menos de 48 horas, dois crimes contra a vida foram registrados no Vale do Aço. No sábado, um homem de 29 anos foi assassinado dentro de um carro na BR-381 em Periquito. Já na manhã dessa segunda-feira, um homicídio aconteceu no bairro Vila Militar. O Marcos Lessa tem os detalhes sobre essas duas tristes histórias, né Marcos? É o derramamento de sangue. Boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham aqui nesta segunda-feira no Balanço Geral. Pois é, o fim de semana foi bastante intenso por conta das ocorrências policiais aqui, viu, Nico? Pois é, antes de falar desse crime que aconteceu em Periquito, né, as margens da BR-381, eu falo aqui pra vocês, aqui do Balanço Geral, que a gente acabou de voltar, Nico, de um homicídio, né, que foi registrado no bairro Vila Militar, aqui em Ipatinga. Esse crime, né, aconteceu por volta das 10 horas. A vítima, né, é um jovem de 29 anos. Ele estava em uma motocicleta quando foi surpreendido por dois suspeitos que também estavam em uma moto. Esse jovem, ele entrava na rua Nínive, fazia conversão ali na rua Nínive com a avenida João Barcelos, quando foi surpreendido por esses dois autores. Esse jovem, ele foi alvejado, segundo equipes da perícia da Polícia Civil, ele foi atingido por 10 perfurações na região das costas. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que esse jovem esteja envolvido com tráfico de drogas, porém as causas ainda serão apuradas. Portanto, a gente acabou de vir de lá, a movimentação ainda é grande, né, no bairro ali Vila Militar e as pessoas, né, ouviram os disparos de arma de fogo, foram no local. Segundo testemunhas que a gente conversou ali no local, o jovem ainda estava ali com vida, né, agonizando por conta dos ferimentos, né, mas infelizmente ele não resistiu e morreu. A polícia apura, né, as causas deste homicídio que acaba de ser registrado no bairro Vila Militar. Portanto, no fim de semana, conforme você disse, em Periquito, um homem, né, de 29 anos, ele foi alvejado dentro do carro dele, às margens da BR-381. O veículo estava estacionado nas proximidades de um posto de gasolina, quando esse homem, ele foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Agora, veja bem, a Polícia Militar, depois, né, desse crime, encontrou dois suspeitos em alta velocidade pela BR-116, seriam os autores desse homicídio, desse homem de 29 anos, que foi alvejado na BR-381. E, durante a fuga, Nico, segundo a Polícia Militar, esses dois suspeitos, eles teriam batido no carro, que onde estava a mãe desta vítima. Assim que a mãe desta vítima ficou sabendo, né, que o filho foi alvejado às margens da BR-381, essa mãe já iria, estava, né, sendo direcionada, iria para o local do crime. Só que esses dois suspeitos acabaram envolvendo, né, neste acidente no carro onde estava a mãe da vítima, né. Esses suspeitos, eles, após o crime, eles fugiram, e até agora a Polícia Militar não conseguiu localizá-los. Portanto, a polícia ainda está em diligência quanto a essa ocorrência deste homicídio que foi registrado às margens da BR-381 em Periquito. Nico, eu volto com você. E agora é apuração, né, Marcos, para desfazer esse mistério aí, né, através da investigação. Gente, a nossa região assusta a gente, né. Assusta a gente, né. Meu Deus, que guerra urbana. Ah, mas o apresentador não pode falar que é guerra urbana, né. Não pode falar, né, Bebeano. Ah, o jornalista não pode ficar falando isso. Porque isso não é uma guerra, não é. E o que é então, né. Meu Deus. Eu continuo com o Marcos aqui? É. É.